Bom dia, muito bem, tênis, futebol feminino, futsal, esgrima, vamos ter tudo isso e muito mais no TV Esportes desta segunda-feira que está começando agora e na abertura do programa a gente destaca o título do gaúcho Rafael Matos na chave de duplas do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha. No tênis final que se preza é disputada ponto a ponto do início ao fim e foi exatamente isso o que aconteceu ontem na decisão da chave de duplas do torneio alemão. No final, o troféu ficou nas mãos da dupla brasileira Rafael Matos e Marcelo Melo, que superaram de virada o norte-americano Roberto Galloway e o britânico Julian Cash por dois sets a um, parciais de 3x6, 6x3 e 10x8 no chamado Super Tie Break após 1h17min de partida. Com o título na grama de Stuttgart, Rafael Matos chegou à oitava conquista em torneios do circuito ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais. Este ano, o porto-alegrense, de 28 anos, já tinha levantado uma taça. Em março, foi campeão de duplas do Rio Open, jogando ao lado do colombiano Nicolas Barrientos. A vitória na Alemanha também vitaminou o seu ranking entre os duplistas. Na classificação atualizada nesta segunda-feira, o gaúcho ganhou seis posições, saltando para o 40º lugar. Entre os brasileiros, melhor que ele, só o quarentão Marcelo Melo. O experiente mineiro já liderou a lista do passado e, no momento, ocupa a 35ª colocação. Rafael Matos e Marcelo Melo voltam às quadras apenas na semana que vem para a disputa do ATP 250 de Eastbourne, mais um torneio em piso de grama e preparatório para Wimbledon, o terceiro Grand Slam de 2024, que começa no primeiro dia de julho. Muito bem, né? Do tênis para os gramados do futebol feminino, porque as gurias do Grêmio bateram ontem o Cruzeiro, seguem vivas na luta pela classificação à fase de mata-mata do Brasileirão. Na tarde chuvosa de domingo, com o gramado pesado e cheio de poças d'água, a vitória só poderia vir na raça e no talento de Giovanninha. Foi dela o único gol da tarde no Sesc Protasio Alves, aos 29 minutos do segundo tempo, após o lançamento do lado oposto. A atacante dominou a bola na área e enquadrou o corpo para depois chutar de perna direita bem no cantinho da goleira Tati Amaro. Um gol, o seu segundo na competição, muito festejado pela número 99. Um gol muito importante para mim, porque eu estava precisando disso. E com certeza para o time, um gol da vitória, a gente precisava desses três pontos para seguir muito bem na competição. Invictas desde a retomada do campeonato, com dois empates e o triunfo de ontem, as gremistas ocupam agora o nono lugar na tabela, com 17 pontos e um jogo a menos em relação ao América Mineiro, que é o oitavo. Avançam para a próxima fase, que novamente será disputada em duelos eliminatórios, os oito primeiros colocados da etapa de classificação. E hoje é dia de as meninas do Internacional entrarem em campo. Daqui a pouco, às três horas da tarde, as coloradas têm um compromisso decisivo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. É um duelo entre times que estão na briga para escapar do rebaixamento. As alvirúbras, após um mau início de Brasileirão, saíram do Z4 na última rodada depois de duas vitórias consecutivas contra Atlético Mineiro e Havaí Kinderman. Na classificação, as gurias do Inter estão no décimo lugar, com 10 pontos, os mesmos do Botafogo. Mas as alvinegras, além de perderem nos critérios de desempate, possuem três partidas a mais. E teve mais equipes do Rio Grande do Sul em campo pelas outras divisões do Campeonato Brasileiro Feminino. Com o direito à grande atuação, as gurias jaconeiras conquistaram sua quarta vitória no Brasileiro Série A2. A equipe, comandada por Luciano Brandalisi, venceu o misto do Mato Grosso por 3 a 1 no sábado. O jogo foi disputado no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O Juventude foi superior ao longo dos 90 minutos e fez por merecer a vitória. Aos 13 minutos, o árbitro marcou pênalti para o Ju, após a bola pegar na mão da atleta do misto. Catty bateu o pênalti com perfeição e abriu o placar. Cinco minutos depois, Gracie escorou de cabeça e Catty, bem posicionada, bateu no cantinho para aumentar o marcador. O misto diminuiu o placar com Raila. O Ju matou o jogo com Ana Carolina na segunda etapa, que recebeu em profundidade, driblou a goleira e tocou para o gol vazio. Com a vitória, as Esmeraldas carimbaram a vaga para as quartas de final da competição e, de quebra, garantiram a segunda posição do Grupo A. As jaconeiras retornam a campo no próximo domingo, dia 23, quando enfrentam o Minas Brasília, em Gama, pela última rodada da primeira fase. Já pela série A3 do Brasileirão Feminino, as gurias do Brasil de Farroupilha não conseguiram superar o Coritiba e estão eliminadas da competição. As rubro-verdes entraram no campo do CT Bayard Osna, precisando da vitória, pois na primeira partida perderam por 3 a 1 para as paranaenses. O coxa saiu na frente. O Brasil buscou um empate com o atacante Isa e foi para o intervalo com o empate. No segundo tempo, na tentativa mais arrojada de buscar o placar, acabou sofrendo mais três gols de contra-ataques da boa equipe paranaense. Placar final, 4 a 1 para as donas da casa. Agora, o Brasil de Farroupilha volta as suas atenções para o Campeonato Gaúcho, que inicia no segundo semestre. Lembrando que as gurias do Juventude jogam a A2 do Feminino, tá? A semana começa com uma partida de um time gaúcho na Liga Nacional de Futsal. Quarto colocado na classificação da primeira fase e com dois jogos a menos que o líder Magnus. O Atlântico enfrenta esta noite o Umarama. A partida está marcada para as 8 horas no interior paranaense. No domingo, a Sueva manteve a triste rotina de derrotas. Jogando em casa, levou 3 a 0 do Minas Tênis. Esta foi a nona derrota do clube em dez partidas na Liga. A equipe de Venâncio Aires está na penúltima colocação entre 24 times e conquistou somente três pontos na competição. Igo, Rodriguinho e Ferro marcaram os gols que garantiram os três pontos para os visitantes. A equipe Minas Tênis tem agora 19 pontos e saltou da décima para a sexta posição na tabela de classificação. A única vitória da Açoeva foi diante do Cascavel na quinta rodada, ainda sob o comando de Fernando Malafaia, que optou por assumir o Corinthians. O próximo jogo do time, comandado por Vandré da Costa, será diante do Marreco, no Paraná, no próximo sábado, às 8 horas da noite. O alerta está ligado em Venâncio Aires. Neste ano, pela primeira vez na história, a LNF terá rebaixamento. Os quatro piores times nas classificações somadas das primeiras fases de 2023 e 2024 caem para a divisão inferior de 2025, a chamada Liga de Acesso. Guilherme Toldo conquista o Brasileiro Interclubes de Esgrima no Florete. Classificado aos Jogos Olímpicos de Paris pelo ranking mundial e grande nome brasileiro da arma, Guilherme Toldo, do Grêmio Náutico União, confirmou seu favoritismo e faturou ouro. Toldo foi o único floretista a superar de forma invicta a fase de pulis. Na semifinal, o adversário batido foi Pedro Marostega, seu companheiro de clube. Na disputa do título, Guilherme tomou a iniciativa, conseguiu abrir boa vantagem sobre o oponente e fechou o duelo pelo placar de 15 a 3. Chimbo levou a prata, enquanto Pedro Marostega e Luiz Foschini, do Pinheiros de São Paulo, ficaram com as medalhas de bronze. Isso que é legal da esgrima brasileira, principalmente, que a gente é bastante unido, a gente busca treinar junto, busca estar participando das competições junto. Então, a gente tem esse contato fora da pista aí e depois quando a gente sobe na pista, todo mundo sabe, a gente também sabe que ali a gente está para ver como a gente está naquele dia, quem está melhor. E os resultados, eles acabam acontecendo justamente por causa disso, porque a gente tem essa união e acaba levando isso para fora da pista, para as competições internacionais e depois aqui no Brasil a gente combate bem. Nas semifinais do Sabre Feminino, teve confronto entre duas atletas da União. Ana Toldo levou a melhor sobre Mariana Pistoia e decidiu o título contra Bia Bulcão. A paulista venceu Ana por 15 a 3 e ficou com ouro. Classificada para os Jogos Olímpicos, Pistoia foi bronze. Após as disputas, falou sobre a expectativa, sobre a participação na primeira Olimpíada, companheira de seleção do experiente Guilherme Toldo. Com certeza já está mil pensando na Olimpíada, né, eu classifiquei pelo pré-olímpico diferente do Guilherme, então na verdade eu realmente não tive tempo nenhum para, assim, dar uma pensada. Na outra semana eu já tinha uma Copa do Mundo, que era importante para o meu ranking, então realmente logo depois da competição eu tive ali, claro, um ou dois dias ali para descansar. E depois já comecei a pensar na Olimpíada, que eu também quero entregar o meu melhor resultado lá. Faz tempo também que eu jogo, que eu participo de competições internacionais, o pré-olímpico era o meu primeiro também. E eu tinha certeza que eu ia ficar muito nervosa e que eu não ia conseguir dormir um dia antes, no final eu consegui dormir. Fiquei nervosa, mas consegui controlar depois de um certo momento. Então, não sei, assim, espero conseguir entregar o meu melhor resultado e para isso tem que estar com a cabeça tranquila. Então, espero muito conseguir fazer isso. Pelo torneio nacional, cadete Marcos Pinto conquistou o título. O jovem esgremista também defende as cores do União. Numa final tão emocionante, Marcos venceu de virada. No último toque, outro gaúço, Arthur Wolf, do Lindóia Tênis Clube de Porto Alegre, pelo placar de 15 a 14. O Rio Grande do Sul foi campeão por equipes nas disputas do florete masculino. Legal, maravilha, Bé. Maravilha também é que nessa segunda-feira a FM Cultura 107,7 está com uma programação muito especial. Pois nesse momento tão difícil que vive o Rio Grande do Sul, em virtude dessa questão climática, as consequências dela, a emissora pública dos gaúchos faz, nesta segunda-feira, um dia totalmente dedicado à produção feita aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Estado. Começou hoje, às sete da manhã, teve muito som, teve convidados, entrevistas e teve ao longo do dia também, mostrando um pouco dessa diversidade que é feita aqui, da música, que é feita aqui no Rio Grande do Sul. Então, liga lá na FM Cultura, 107,7 ou 107.7, tá bom? E confira essa programação muito especial. A gente vai ficando por aqui, o TV Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri